E aí Antônio, tu não disse que não ia sair de ritual nenhum, saiu dois de nossa coleção, meu irmão, toma aí. Bom, agora que eu disse a mensagem interna, né, vamos às notícias, acabam de sair três suportes pra Shinobur, né, saiu um campo e dois monstros de ritual, que basicamente é a versão, tanto da baronesa e do barão, crianças, né, modéstia à parte, eu fiquei meio decepcionado, porque eu queria que saísse os filhos deles, não a versão deles crianças, né, e são os filhos deles, não são eles crianças, não são os filhos deles não, é, dá pra ver tanto pela foto, tanto pelos efeitos deles, que são simplesmente uma versão deles, crianças, não entendiam o porquê disso, porque que não fazia logo o filho deles, mas enfim, né, como é de praxe, toda vez que sai um suporte pra um deck já antigo, eu vou falar sobre o deck e sobre o suporte, só que hoje eu vou fazer diferente, primeiro eu falo dos suportes, e depois eu falo das casas antigas, porque esses bichos novos, eles dão muito suporte ao deck, então seria interessante a gente já entender eles primeiro, pra depois entender o que o deck faz, beleza? Então é isso, se você já gostou da propósito do vídeo, não se esqueça, like, compartilhe os amigos, comenta alguma coisa aí, e me desculpe qualquer coisa, porque eu acabei de acordar, que a economia resolveu por essa carta de manhã, né, ou ela faz a gente dormir tarde, ou ela faz a gente acordar cedo, apesar que 10 horas da manhã não é cedo, né, enfim, vamos lá, como eu disse, saiu três suportes, né, dois rituais, que são eles crianças e um campo, né, vamos lá. Tá, primeiramente é a baronesa, né, criança, né, ela pode ser invocada pelo Xenoburde Calix, chamado Xenoburde, né, que é a espelda de ritual padrão, ela é vento, mil que é de ataque, dois mil de defesa, ok, né, o nome dessa carta se torna Xenoburde Baronesa, enquanto estiver no campo ou na mão, não sei por que isso, você não tem nenhum Xenoburde, nada de Xenoburde que cita o barão ou a baronesa, né, a não ser o próprio espelda de ritual, e não dá pra usar a preparação de ritos de um monstro na sua mão, né, ou no campo, se fosse pelo menos no cemitério, né, pra ter alguma justificativa, eu não entendi muito bem pra qual utilidade, talvez no futuro venha alguma coisa, mas agora não, né. Se essa carta é ritual summonade, você pode adicionar um spell trap do seu deck à sua mão, que cite um spirit monster no seu texto, eu já separei as cartas que citam aqui spirit monster texto, então fica tranquilo, mas não tem nada muito bom não. Uma vez por turno, durante a fase de apoio, do próximo turno com essa carta é manida, você pode invocar essa carta, beleza, do banimento, isso é muito bacana, muito interessante isso aqui, gostei. Uma vez por turno, durante a fase de essa carta é ritual summonade, retorna à sua mão, beleza? Essa questão de ela voltar banido, agrega bastante o deck, né, já que você, como que fala? Você bane espíritos monstros, né, do seu cemitério, ele é monstro spirit, beleza? É ritual spirit, assim como a versão deles adultos, né. Interessante, carta boa, busca, né, quando ela é invocada, se reenvoca, claro, quando ela se reenvoca, ela não vai ativar o efeito, né, podia, que ia ser quando ela é uma carta de invocação especial, não ritual, mas não pediu um monte, já saiu suporte pedindo um monte, né? Aí saiu o barãozinho pequeno, né, dois mil de ataque, pequeno de defesa, espírito, ritual, né, é o Shad Peacock e a Shad Baronesa. O que significa essa palavra Shad? Shad? Não sei, né, alguém comenta aí, por favor. Também pode invocar o prejamaço de Shinobun, só pode dar uma segunda efeita dele uma vez por turno, por nome. O nome dessa carta torna Shinobun de barão, enquanto estiver na mão ou no campo. Por quê? Na mão e no campo. Tá bom. Você pode tributar essa carta invocada por invocação ritual. Adicione um espírito monstro e um ritual spell do seu deck à sua mão. Ok, justo. Tributo ele e pegue duas cartas. Podendo ser um espírito, um monstro espírito, qualquer monstro espírito do jogo, né, e um ritual spell, qualquer ritual do jogo. Ok, interessante. Justo. Bem genérico. Uma vez por turno, durante a fase de apoio, né, quando essa carta é banida, você pode invocar essa carta. Ok, também volta. Beleza, bacana, interessante. Ok. Uma vez por turno, durante a defesa, a carta é invocada por invocação especial, retorna ali pra mão. Ok. Então, é... Ah, o efeito desse quando eles são invocados por invocação especial é o último, né? Então, na próxima fase de apoio, por exemplo, se eles votam na fase do oponente, eles vão votar por minha mão. Se eu posso deixar ele lá, né? É, enfim. Isso é bom, bom, bom. E temos o campo, né? O campo. É... Uma vez por turno, você pode invocar por invocação ritual um ente ritual monstro do seu deck. Do seu deck. Calma aí. Eu tô sonhando. Acorda, Gitalbaster. Acorda. Acorda. Por tributar Spirit Monsters ou Shinoboy Togs, que você controla que o total de level seja igual ou exceda o level do monstro. Do deck? Caraca. Até duas vezes por turno, se um face-up, o wing de monstro que você controla, retorna da mão, você pode ativar um desses efeitos. Você acha que isso aqui é até duas vezes por turno, né? Twist. 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 É dois? É. Você pode adicionar um Spirit Monstro ou um ritual espero que você esteja banido ou no seu cemitério pra sua mão, né? Ou você seta um Star Line Cross ao Mickey Rye diretamente do seu deck. Carambolas! Um campo que invoca o ritual do deck? Caraca! Primeira coisa que eu tenho que dizer é que essa... Esse campo aqui tá fazendo referência a uma espécie de ritual que saiu há algum tempo, né? E é só isso, meu. E essa carta aqui que ele cita aqui, vamos lá, já falo dos suportes antigos, né? É essa trap aqui que saiu há um tempinho atrás, né? E a gente falou, nossa, suporte pro Shinobun depois de tanto tempo. Não era. Era só uma carta genérica que ajuda muito os decks de rituais. Só que a Konami resolveu agregar ela no deck de Shinobun. Interessante isso, né? Vamos lá. É o que ela faz. Você vai revelar um ritual monstro da sua mão. Vai adicionar um ritual monstro com o mesmo level, mas com o nome diferente do seu deck pra sua mão. Ou seja, você sai pra ela. Aí no dono do oponente você vai ativar ela. Revelar o ritual da sua mão, né? E aí você vai buscar outro, com o nome diferente, com o mesmo level, né? Sim, tranquilo. Aí tem tudo bem, né? Beleza. Só que aí ela tem um efeito melhor que é no cemitério. Você pode banir essa carta no cemitério. Beleza? Enviar um ritual spell da sua mão pro cemitério. O efeito dessa carta se torna o efeito de fazer ritual, né? Quando você ativa aquele spell. Então, essa carta aqui tem uma dupla atividade. Ela pega mais um bicho e ainda se bando de cemitério e faz ritual. Isso é bom. Por quê? Porque mesmo que o cara tenta destruir ela, né? E ir lá pro cemitério, o melhor efeito dela é no cemitério. Eu já tinha falado disso no review sobre ela, né? Agora vamos lá. O que eu achei de susportes, né? O campo é insano. Apesar de ele ter que tributar um monstro no campo, que seja espírito, não tem problema. Porque a gente já tem bastante monstros e espíritos que fazem um deck girar. A gente nem precisa tanto de Manju ou de Senju, mas no deck, né? Porque nós temos isso, né? Nós temos, por exemplo, o Aratama, que ele busca qualquer espírito, né? Nós temos o Saktama e o Niktama. O Niktama é antigo e o Saktama que saiu recentemente, né? Então eu acho que dá pra fazer um deck focado em espíritos, beleza? Beleza, né? Tanto que o Saktama tem efeito quando é tributado, né? As pessoas esquecem. Mas quando é tributado, você pode dar em um espírito no cemitério e adicionar a sua mão. E pode ser ele mesmo. Então, ele foi feito pra focar nos espíritos mesmo, né? Vamos lá. O que eu achei de suporte? Olha, honestamente, o fato de eles serem rituais, que dão suporte pra rituais, não me agrada muito, né? Porque o primeiro tem que invocar eles no campo. E como eles não vêm através da pré-preparação de ritos, fica mais difícil eu acessar eles pra colocar o primeiro na mesa, né? Porque, por exemplo, se eu conseguisse botar, trazer essa menina por pré-preparação de ritos, seria muito mais fácil eu invocar ela, já pegar o campo, já invocar o menino do deck por cima dela. Aí o menino se tributava, pegava dois, né? Pô, ia ser muito forte. Muito forte mesmo, né? Aí é complicado. Não sei muito bem como é que faz isso, né? E esse bicho aqui só tem efeito quando tem que tributar ele? Poxa, tem que ser quando ele é invocado também. Não entendi muito bem porque a economia quis fazer ela quando é invocada e esse aqui tem que se tributar, né? Eu acho que tem alguma coisa que tem efeito quando o bicho é tributado, mas não sei, né? Então, gente, como é que funcionava o deck que te enobou antigamente? O deck que te enobou antigamente, ele tinha algumas cartas, beleza? Mas, ignora tudo. Aí a gente usava o ritual, que era o barão. Ah, ritual, mas na minha versão eu também usava a baronesa. Sim, você usava o barão e a baronesa, beleza? Normalmente o barão. Você usava o barão. Por quê? Porque o barão tem dois efeitos, beleza? Quando ele entra, ele devolve até três monstros, né? Seu oponente pra mão dele. Sem dar alvo, beleza? Então, ajuda ele a dar. E, né? No final do turno, ele volta, abre a sua mão e aí invoca dois tokens, né? Que foi o que o campo pode tributar também, além de monstros e espíritos. Isso. Ele só faz isso. Ele entra, te traga três bichos, né? E volta. Ah, mas quando ele faz isso de trazer, você pode invocar um espírito da sua mão, né? De level 4. Ignorando as condições de invocação. E aí, se você tivesse muita sorte, você poderia trazer uma mano e ato. Aqui, quem conhece a mano ato, enquanto ele estiver em campo, apenas espíritos monstros podem ativar seus efeitos, né? Então, essa era a abordagem do deck. E como que você maximizava isso? Você botava caju, dava caju proponente. Você botava os implications, né? A preparação de ritos, né? Você botava um monte de suporte e fazia. Era um deck de em segundo. Ele tinha uma abordagem horrível indo em primeiro, né? E aí veio essa trap aqui. Na verdade, já tinha saído uma trap que também não era tão boa. Aí saiu essa trap aqui, que também não era tão boa, porque não era buscável. Pra tentar dar um turno no deck. Algumas pessoas usavam uma versão de espírito pra, sei lá, fazer uma bagusca. Pra quando você ir em primeiro. Mas era péssimo, péssimo. O Shino Bond já era ruim quando ele saiu. Só que, por causa da mano ato, ele tinha uma facilidade pra quebrar campo, né? Porque a mano ato era muito forte. Era outra época, né? Você dava uma mano ato, e aí você conseguia quebrar o campo com seus rituais. Era uma tática até que interessante. Só que a mano ato não era buscável, né? E era complicado. Mas eu já cheguei a jogar torneios com o Shino Bond na época. Ele era decente. Principalmente que o Kaju era decente. Beleza? Beleza, né? E aí a baronesa, ela faz basicamente a mesma coisa. Só que ela embaralha até três espíritos de trap no deck. E se ela fizer isso, ela invoca o espírito exatamente do deck. E aí ela consegue invocar a mano ato do deck. Lembrando que os espíritos, eles não podem ser invocados pela invocação especial. Então o barão e a baronesa, eles ignoram isso. Beleza? Beleza. Tá bom, ritual máster. O deck usava Kaju. Ficava tendo o bicho pra mão, né? Era uma versão bacana. Mas e agora, né? Alguma coisa que você pode falar? Bem, primeiramente, a menina buscar cartas que citam espíritos. Ela agrega duas cartas que eram de Shino Bond, né? Voltam. Esquece os monstros. Os monstros não tem salvação, não. Esquece, esquece. Agora, a trap, né? A trap, ela é interessante. É... Se um espírito monstro que você controla retorna pra mão, enquanto essa carta estiver virada em cima no campo, etc. Você pode dar algo em uma carta no campo e destruir. Gostei, né? Agora você consegue agregar essa carta aqui no deck, porque ela é buscável. E pode usar uma cópia dela. Quando o oponente declara um ataque, você pode banir um espírito de monstro do cemitério, nega o ataque e, então, encerra a fase de batalha. Beleza? Meio lento essa trap aqui. Concordo, porque ela só ativa ou quando o oponente bate, ou quando o espírito bate na mão. E os espíritos normalmente ativam na mão no fim do turno, né? Mas eu achei interessante agregar. Dá pra usar uma cópia dela, né? Porque a primeira opção de busca vai ser o campo. Isso é óbvio, né? Mas aí nós temos uma segunda opção pro que a gente vai buscar com uma menininha, né? E aí pode ser essa, ou pode ser o Shinoburra de Power Spot, né? Que espírito de monstro que você controla ganha o quinhento de ataque e defesa? Se o face-up, o índio de monstro que você controla retorna pra mão, exceto o índio de nano, você pode adicionar um espírito de monstro ou um ritual spell do seu deck pra sua mão. Só pode usar cada efeito dele uma vez por turno. Também é lenta, né? Mas eu fico imaginando, você tendo o campo e tendo isso daí, né? É bem legal, né? Porque você vai ficar fazendo vantagens tremendas tendo isso aqui, se você tiver isso aqui também, né? Lembrando que eles voltam quando são banidos, né? E a espécie de ritual faz ritual banindo monstros e espíritos do seu cemitério, né? Então, ainda é lento, né? Ainda não tem uma forma de botar eles pra mão. Então, ele podia botar pra mão em vez de se tributar, né? Poxa, se ele botasse pra mão em vez de se tributar... Enfim, é... É engraçado, né? Que como ele se tributa, ele não vai trigar nenhuma das cartas que voltou pra mão. Poxa, Konami. Tô ficando com raiva. Mas é isso, né? Nós temos algumas cartas dentro do Shinoburge que pode ser agregada, né? Tem algumas cartas aqui que saem, que citam, né? Espírito que eu procurei, né? Mas, cara, são equipamentos. Um dá dano perfurante, um nem é pra suporte de espírito, um é suporte contra espírito, um faz com que se você destruir uma em batalha do oponente, você ganha vida. Nada é muito útil. Tem esse aqui, que é uma versão antiga dessa trepa aqui. Que quando um espírito vem pra tua mão, você escolhe um monstro no campo e volta pra mão também. Essa aqui é muito melhor, porque quando um espírito volta pra mão, ele destrói uma carta no campo e ainda tem efeito de defender você de batalha, né? Então, nem precisa se dar o trabalho de procurar cartas que citam espíritos que já procurei você e não vale a pena, tá bom? Mas é isso. Agora eu vejo o Shinoburge tendo um turno melhor, né? Agora existe, graças ao campo. O campo, invocar o bicho do deck é maravilhoso, não tem o que falar, né? Gostei desse suporte, né? Tem defeitos, né? Vamos ver se agora não vai faltar mais alguma coisa. Duvido muito, né? Mas é isso, gente. Muito obrigado pra quem assistiu até aqui e até a próxima. E aí E aí E aí E aí E aí E aí